Uma pedra, que havia uma pedra Com uma pistola do rapaz Vendo o taco, Califórnia Passa uma mandinga pro terror E o outro é o salão É o cão, é o canhamô É o desamor, é o canhão na boca De quem tanto se humilhou Inveja é uma desgraça, lastro de rancor E cocaína é uma igreja, gringa de lê chegou Na cada rap escrito uma alma Que se salva o rosto do carboeiro É o Brasil que mostra a cara É muito blasfem, falha, língua é uma piranha Aqui é só trabalho, sorte é pras crianças Que vê um professor sem desespero Na miséria que no meio do caminho da educação Havia uma pedra e havia uma pedra No meio do caminho Ele não é preto, velho, mas no bolso Leva um caixa em mel, desliza os taxos Ó, é branco, repara o brilho Chewbacca na penha, maizena com pó de vidro Comerciais de TV, glamour pra alcoolismo E é o Kinect do Xbox por duas bolsas de cinco Chega aqui de nervoso, comédia pra chorar Comerciais de TV, glamour pra alcoolismo Comerciais de TV, glamour pra alcoolismo Eu fico aqui pregando a paz E a cada maço de cigarro fumado a morte faz um jaz Entre nós, cabra nós e se um de nós morrer Pra vocês é uma beleza Desigualdade faz tristeza Na montanha dos sete abutres, alguém enfeita sua mesa Um governo que quer acabar com o crack Mas não tem moral pra vetar Comercial de cerveja Alô, Foucault, cê quer saber o que é loucura Ver Robespawn na mão dos boy, maquiavel nessa leitura Falar pro favelado que a vida não é dura E achar que teu doze de condomínio não carrega a mesma culpa Essa atual do MD é absoluto de suco de fruta Mas nem todo mundo é feliz nessa fé absoluta Calma filha, que esse doce não é sal de fruta Azedar é a merda, tá bom, quer mais açúcar Chega a rede nervosa, comédia, faz chorar Obre uma pistola do rapaz Pisto jogo, californa e azul Faço uma mandinga, tu temor E vou, vem Comprou uma pistola do avô Pesto solo com califórnia, sou Faço uma mandinga pro teu morô E vou, vem Comprou uma mandinga pro teu morô Respeitar nossos princípios Tem mais Deus pra dar que cês tudo num penico Antigamente resolvia na palavra Uma ideia que se trocava, o respeito que se bastava Dinheiro é beauty, o geriu, o instinto viril A R15 é máfio, os moleque tão de fuzil Do Grajaú ao Curuzu, pra imigração meu povo é mula Inspiração é black e ele é ferréis Não é de Augusta, verso mínimo Lírico, de um universo onírico Cada maloqueiro tem um saber empírico Rap é forte, pode crer Oui, Monsieur, Ferrenaud, Piaget, Sabotard É que eu sou fi de Cearense A catiga castiga e meu povo tem sangue quente Não pragar, seguir pela estrela do norte Nas bênçãos de Padre em si Suas letras de Ed Hoff Calar a boca dos lobes Pois quem toma banho de ódio Exala o aroma da morte Hoje, não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar Eterna gravata teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você Hoje, não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar Eterna gravata teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você Uma bola pra chutar, país pra fundar Geração que não só quer maconha pra fumar milianos Mal cheiro e desengano Cada cacetete é um chicote para um tronco alqueires Latifude pras leites Numa chuva de fumaça, só vinagre mata a sede Novas embalagens pra antigos interesses É canzol da direita, fez a esquerda virar peixe Os íris, olhem por mim, me afaste, deixe a bolinha Quem não tem moto, não sai na foto Mobilex com motor de trim Tentou fugir, foi lá que eu vi Sem capacete levou rola, Deus acorde, vamo aí É a esquiva da escrima, lágrima esquecida A cor da minha pele eu sei bem quem critica O que a serpente é pra maçã é o que a maçã reflete pra mídia É que a Bel tinha um irmão, mas Caim tinha malícia Hoje não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você Hoje não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?